Com o apoio de grupos religiosos, Jair Bolsonaro tem pressa em regulamentar o ensino domiciliar. Mas especialistas alertam para os prejuízos que os estudantes podem sofrer, a começar pela falta de convivência com os colegas. A reportagem é de André de Anucari. Jair Bolsonaro quer regulamentar o ensino domiciliar até julho deste ano. O ato de tirar os filhos da escola para educá-los em casa tem apoio de grupos religiosos. No entanto, especialistas em educação são contra o chamado homeschooling. A educação escolar é uma educação profissional, é uma educação feita com profissionais. A educação tem que ser feita na escola. É na escola em que as crianças participam da diversidade, as crianças e jovens participam da diversidade, compreendam todos os aspectos relacionados à colaboração, respeito aos demais e, portanto, essa diversidade que está sendo combatida. Na prática, o homeschooling poderá segregar crianças de famílias religiosas do restante da sociedade. O que, na realidade, esses grupos querem, e o governo também apoia, é uma liberdade para que as famílias não sejam mais obrigadas a colocar os seus filhos na escola, porque a lei, assim, hoje o exige, e, portanto, a liberdade para que os grupos ultraconservadores religiosos possam formar quadros, entre aspas, puros para as suas reitas. Segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar, cerca de 2.500 famílias no Brasil já aderiram ao homeschooling. No limite, também significa uma sobreposição, de uma posição conservadora, na essência, que é a ideia de que as crianças, sobretudo, elas pertencem aos seus pais e aos seus familiares. Quando, pelo menos, desde a Convenção do Direito da Criança, na década de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos. Têm direito à educação, independentemente das suas famílias, e até, poderíamos dizer, o direito à educação é contra a família, quando a família quer impedir o acesso das crianças e adolescentes a esse direito à educação. E esse é o sentido da educação obrigatória. Um dos riscos do sistema é que pais despreparados para lecionar podem prejudicar o desenvolvimento das crianças. Em sendo aprovado, também, um grande receio que nós temos é que, além do risco de abandono educacional e intelectual dessas crianças e adolescentes, há o risco também de que crianças e adolescentes passem a sofrer ainda mais abuso do ponto de vista doméstico, abuso psicológico, abuso físico. Os índices desse tipo de abuso na sociedade brasileira são altíssimos, como registrados aí no Disque 100, nos órgãos de atendimento à criança e adolescente. E a escola tem, sim, ainda um papel central, a escola, nesse momento, na identificação dessas situações de abuso, de maus-tratos à criança e adolescente. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.